Pessoas arrumando o quarto O perfeccionista Agora esse aqui vai ficar aqui E o ângulo deve ser de 90 graus Agora arrumar as roupas por cores Pronto, ficou ótimo Ok, deixa para o outro dia Amanhã eu arrumo Amanhã eu arrumo Amanhã eu arrumo Ok, só arrumo a metade Tudo limpo Ok, esconde a sujeira É o tipo de pessoa que pega Tudo limpo Ok, esconde a sujeira É o tipo de pessoa que pega todas as coisas E coloca dentro do armário Ou debaixo da cama Ok, não arruma Meu Deus, Buri Olha esse quarto Parece um chiqueiro Tem até um rato morto ali Espera aí Eu não sou um rato Arruma já esse quarto Porque vai ter visita E o que a visita tem a ver comigo O quarto é meu Mas a casa é minha Então limpo a você Ah, seu filho de mim Agora eu posso ficar com o quarto para mim Tipos de pessoas lavando a louça O lesma O que tem nojo A mãe Ninguém nunca me ajuda nessa casa, né? Eu quero ver o dia O desastrado O que deixa acumulando e nunca lava O que apoia o pé O que se molha O estressado Eu tenho que lavar tudo sozinho Todo dia Sempre eu que tenho que lavar Ninguém mandou tu morar sozinho O que? Então vem tu lavar sua panela Vantagens de morar sozinho 1. Se você tem os braços moles e fracos Fique tranquilo A casa vai sujar muito rápido Como assim? Essa casa tava limpa De tanto varrer Vai ter os braços mais fortes que o Hulk Amanhã eu vou escovar o piso 2. Se você não gosta de lavar os pratos Pode comer na própria panela E beber água no bico Sem que ninguém te diga nada Só que agora eu vou ter que lavar essas panelas Enferrujadas Cala a boca 3. Eu estava cansado de lavar montanhas e montanhas de roupas Até que eu descobri que Nem tá fedendo muito Ainda dá pra usar por um mês Tipos de pessoas quando não tem papel higiênico O trágico O que? Pede ajuda Mãe, traz papel higiênico, acabou Segura aí, taparel O desesperado Droga, não tem papel Cadê? E agora? O rico O que? Nem se limpa Meu Deus Mas que cheiro de bosta É o gato ali Vai te lascar O paciente Ah não, vou ter que esperar a mãe chegar em casa Uma hora depois Tipos de Tipos de Duas horas depois Ô maluco, tu esqueceu que tu mora sozinho É verdade A minha casa é mal assombrada Ah, então tá querendo dizer que eu não assombro bem Como você se sente versus como realmente é Parte 3, eu acho Como realmente é Ah, não Como você se sente Como realmente é Me derrubaram aqui Como você se sente Como realmente é Cadê meu celular? Como você se sente Cadê o meu celular? Cadê meu celular? Cadê? Como realmente é Como você se sente? Chaco Ô maluco, deixa eu carregar o meu Vantagens de ser filho único 1. Não precisa compartilhar nem repartir metade das coisas para dar pra alguém 2. As roupas são novas e não usadas 3. Não há favoritismo porque você é o único 4. Ter um quarto só pra você e ninguém para incomodar Além de poder fazer as idiotices que quiser 5. Não briga pelo celular nem pela televisão Muito menos pelo controle A não ser que seu pai queira assistir alguma coisa Ô gurime, dá esse controle aí que eu quero assistir o canal do boy 6. Não precisar brigar com ninguém por nenhum motivo A não ser que você quebre alguma coisa 7. Pode sair em paz sem levar ou cuidar de alguém 7. Pode me dar uma carona até em casa 8. Quando o fantasma assombra a casa errada 9. Por que você não está com medo? Quem deveria ter medo é você Acabou de quebrar a xícara favorita da minha mãe Cuidado com a sua direita O que tem na minha direita? 8. Você é o Gasparzão Por que você quebrou a minha xícara de café? Ah, porque eu sou o fantasma da casa véia E é melhor vocês fugirem Porque eu não vou ter pena dele Não me importa que tipo de fantasma você é Ou se você deixa a luz acesa ou não Eu tenho uma pergunta mais importante Uhum Esses são os lençóis que eu lavei ontem? Eu avisei Quando terminar aí vai limpar o banheiro Fora de casa versus em casa Fora de casa Que sono Que sono Que sono É em casa Por que que eu não consigo dormir? Fora de casa Olha o tamanho dessa espinha Mano, eu estou muito feio É em casa Nossa, hoje eu estou bonito Fora de casa Quero ir pra casa, quero ir pra casa Odeio ficar esperando, não vejo a hora de ir embora Eu quero ir pra casa Eu estou me cagando É em casa Não aguento mais ficar em casa Me sinto tão sozinho Eu também me sinto sozinho Quando tu não está em casa Estratégia de mãe O que você está fazendo, filho? É, eu estava estudando Essa é a filha da vizinha, tá? Ela está com problema no computador Como você entende dessas coisas Você pode consertar pra ela Tá, espera ali na sala Que eu já vou ali, tá? Na sala não Eu tenho que limpar lá Vai ter que ser no teu quarto Ah, no meu quarto? Pois é Me dá um minuto Só um minuto Pode entrar, senhorita Pronto, agora já pode me pagar Tá bom, obrigado pelos seus serviços Depois eu preciso de outro favor Olha o que eu preciso fazer pra tu arrumar esse quarto Muito obrigado Tão louco? Quer me matar, sufocar? Aquele vizinho pidão E aí, vizinho? Vizinho, me presta um pouco de açúcar O meu acabou Ah, claro Obrigado O que tu quer? Eu preciso do teu micro-ondas O meu estrago Mas eu estou ocupando Pode deixar que eu pego Como você chegou até aí? Muito obrigado Ano que vem eu te devolvo Tá bom O que foi agora? Me empresta tua casa? Não, isso não Espera aí O Michael Jackson está do outro lado da rua Sério? Agora tem uma casa só pra mim Se é mentiroso, abre já essa porta Sai já da minha casa Calma, vizinho, é só uma brincadeira Na verdade eu vou ter que pagar Tudo que eu peguei de você Sério? Mentira, 1º de abril Enganei o bobo Ei, quer jogar truco comigo e o Michael Jackson?